Numa estação rodogária Eu vi um velho sentar O que me chamou a atenção Foi como estava trajado Um chapéu de caraná E um aço bem traçado Com uma boiaca velha E um beirante em poeirar Me aproximei do velho E apertei a sua mão Pois no traje que ele estava Mereceu minha atenção Ele me disse meu filho Fui careiro do sertão Fui capataz de fazenda Fui tropeiro e fui pirã Vi tantas coisas bonitas No inteira do meu sertão Locando o boi pantaneiro No longo de um pagão Ondos e tantas boiá Lá nos confins do sertão Porém hoje tudo mudou O vaqueiro é o caminhão Já sinto o peso dos anos Tudo mudou de repente Nos caminhos dessa vida Ninguém fica pra semente O cara é com este verão Pois ele faz bem pra gente Ele alivia a saudade E a dor que o meu peito sai Chegou o fim da conversa O velho então me falou O velho então me falou Filho do sertão Que o meu peito sai E a dor que o meu peito sai Que o meu peito sai Que o meu peito sai